Pã pá! Pã pá pá! Pã pá pá pá! E aí! Pã pá pá pá! Pã pá pá pá! É! Se o vídeo é de milho, eu já pego a entrada e eu mato o meu inimigo. Ninguém deram minha força, eu faço pitão, e agora eu já vou te proviso! Se não entende, o meu passo é o meu verso, que agora foi periculoso! O vídeo é de criança, pra estudar. Eu mando o tiro pra ir jabando. Por que não tem crédito pra vela, eu te mato até fazer sua perna, tem que botar o zero ela Cê não é ruim, eu te deixo mantela, pra mim não dá nada assim Não encaixa o preço que agora é sempre na alto rima abaixo Mas o homem daqui ninguém escutou, por que não saiu da sua boca Cê tá de foco e eu não piquei o dono do rec Ou um, o rec já tá alto e eu mato esse moleque agora no beat Cê não tem dança só limite, cê não tem que dar sec Por que um quanto tem limite, outros não tem que ir ação quanto o rec Cê não me manda chorar, vi só pra te matar, sem detente no escondалаia E com seu cordão já jutei todos porque meio escrito ali na praia Montimb discutiu o baile do morro, cuidado que eu notorro Eu tô tipo matando a espinha que se voou agora, tô chutando cachorro Cê falou que eu era bandela, só que agora eu te mando pra noite Na verdade tu é um bandela, ruim eu que é uma fúria da noite Sai, ninguém quer, como é que funciona, mas ninguém me domina Não tem como treinar esse dragão, não tem como treinar o meu fone e minha rima Por isso que eu dormi nas esquinas, você sabe que essa é disciplina Você tentou encaixar no drill, corta o bombejo pra ver se melhora a autoestima Esse cara não me encaixou, também se atropelou Seu ataque foi pra ocupar o cartão Black, só que cê cabejou Cartão Black só que perde a linha, esse cara tá perdendo a rinha Ué, cê não falou de um criança, porque agora quer crescer o caveirinha Então é isso, deixou, 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 deixou uma salva de palma, salve e a palma De palminha, de palminha Quem ficou o primeiro round da grande final da batalha na R7 Fiquem no gostei, deixe o comentário em todos Quem começou a natar não foi o Black Pan, a gente vai esperar uma salva muito barulho Ah, tá bom! Joga com o nariz baixo, pega se te Gão pra fazer muito barulho Ahu! Joga com o nariz baixo, pega pra fazer muito barulho Três, dois e... Joga com o nariz baixo, tava está perdido Porque é que é que é muito caralho Força! 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 Calma o nariz, cuida a minha vinha, vem chefeito Vem cheiro, vacha, 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 vacha... Levante o nariz, vacha, 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 vacha também, vai... Joga não, pacha, vacha, 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 vacha também vai... Vacha, vacha, vacha! Solta o beat! Ata ele, carai! A TNH, carai! Misereste, carai! POM POM! POM POM! O que você sabe? Por isso mesmo eu te deixo ficar com você O que você sabe que eu posso gostar e agora você não vai Sabe que agora a casa vai Aumentou 100% mas eu subo skate pra matar esse samurai Aê, tá tranquilo, eu já caguei Mas eu te nocautei Vou ir esperar virar pra te entregar o drop certo Mas ele parou o beat, pelo visto não é tão esperto E mais em 3, 2, 1, rima E eu sei que o que eu não faço é bom, nem que Eu tô batendo no momento, eu tô causando seu fim Eu faço rima, surfando igual Gabriel Medina Tô com um bom pé que subiu na autoestima Eu faço improviso nesse, que desinizo por isso Eu tô lembrando que a gente já fica aprendido Pra mim deixa um pedaço, eu fico puto Sou maluco um pedaço e elas querem um pedaço desse maluco Você já pega sua visão, que eu já mando aqui na divisão Eu prometi que a coordenação Eu não entendo que eu tô com a minha guia, mas eu não abro a sua na pista Porque eu sou Carton Black, sua derrota vem à vista Descerou, descerou, descerou Descerou, descerou Quem quer ter, descerou, vai vir no fone Levanta a mão e o flash também, certo? É o final da Batera da Leste Edição 119 Muito obrigado ao Cavalhos, ao DJ Arden É todo o pessoal da Leste, certo? Sua a gente da voz, a gente da casa Levanta a mão lá em cima Em geral, é o final É o último grito, certo? É o grito da Arden Levanta a mão lá em cima Meu flash não é funcionário O que é 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 a defesa foi A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A O-O, O, 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 O A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A BOPOU, BOPOU, BRÁ OK, OK 2, 1, e mais OK, OK, está pra pegar o drop 3, 2, 1, e mais Um pedaço do vencicil não que se é clichê Mas eu confesso que essa era a esperada de você Vou te cortar em 200 pedaços nessa ideia E vou distribuir um pedaço a cada um nessa plateia E essa é a verdade É o cartão autista agora na necessidade É tipo tirar de espaço na sagacidade Um pedaço seu em cada canto na sua cidade E mais uma vez, é uma vez igual Então se acostuma Cê não entende, eu tô mais abundo É bom dar um pedaço de mim que o rap vem pra todo mundo Não, menina, eu te mato E agora cê sabe que eu sofria Eu sou mais diferente, eu tô ajudando o topo Eu vou te matar e seu corpo joga um desconto E não se pega, cê é agregado dentro de mim Comigo não se chega, yeah Cê não entendeu, que que você me zica E meu corpo vai, mas minha alma fica Não, não acho que não Me joga no desconto, me joga no canal Então joga no desconto, vem Fica esse barulho que eu volto treinando Tartaro, veste barulho O, 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 o Viva, vinte, dois, um Fosseu rataria Enquanto eu sou um ratatouis Por isso que eu mato o dia Nasces ter um zui Eu não preciso treinar porque eu tenho improvisado Pastor, fico, eu já nasci peinado Agora cê tá fulhando Você é um ratatouis, eu sou um tempero baiano Ele é um ratatouis E agora no caminho ratatouis Isso é o meu chão na cabeça desses branquinhos O que é que eu não sou eu, ó, ó, ó Fazer uma metade como quis e me cuidar Você falou de um tempero baiano Você é um zé, tá focando o seu tempero baiano Acarajé! Gol, 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 gol 3, 2, 3, 2, 1 e mais Acarajé tá campeão Só que eu não arranco a cabeça do camarão Falou de acarajé, papo reto fatu Então hoje eu envio uma cimenta no seu cú O que é que eu vou ganhar com a rima Que eu mandei lá na 7 anos, ok Hoje você vai perder Porque eu sou uma garajé, eu tenho a chance de vencer O que é foco? Pelo amor de Deus, esse palco você tá louco Mandei na 7 anos, aqui no microfone Vai tomar no cu, moleque A sua fonte será do chum, ok O que é que você agora vai perder Se você copiou o IEM agora, você vai te fuder Ok, já que mandou a inovadora E joga a copia dos confiadores Tá bom, pessoal, agora é no beat Fez o peso, é que falta o MC Felipe Eu não tô me perdendo E agora sim, calou Se confia, não tem me ver que sua tinta acabou Não, 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 não acabou A tinta vai, é o vídeo que é Seja liga, não, vagabundo Que é, tudo me fez Quem é, tá bom, porque, tá bom Porque eu não sou ando Isso é, é de verdade Eu tô tomando o marreto É, quem será o grande campeão dessa edição? Tá ficando de você comentar aí E vamos ver se é o que é a série Vamos ver Tá parando hoje por pouco, velho Sem o hashtag do Anel Isso vale o sonho Vamos ficar de sorte de ninguém, certo? Quem começou atacando o Forioga Acho que ele foi super, passa muito barulho O que pode ter finalizado? Acho que ele foi super, passa muito barulho Jurados no 3, 2, 1 Jurados no 4, é por vocês Tocando mão e barulho Pra quem curtiu as irmãs do Ioga que tá do lado direito Pode abaixar Eu quero mão e barulho Pra quem curtiu as irmãs do Black Fazer o time na esquerda Eu não sei o que é o grande campeão Permissão, que eu não sou o que é Caralho! 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 Caralho!